Agora eu vou filmar você. Renato pra cá, Lucas. Ô, Lucas. Renato pra cá, Lucas. Bora, 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 Bernardo. Pica o pau aí nesse negócio. Renato pra cá, Lucas. Renato pra cá, Lucas. Renato pra cá, Lucas. É um cinturão pra você regaçar. Dá um morro aí, dá um morro aí. Bora. Bota a tua perna na frente, a outra base. Aí. Vai com força. Tá parecendo a mulherzinha batendo, velho. Que morro aí. Hoje a gente tá vendo cósseca. Regata, regata. Bora, Bernardo. Fica o pau. Boa. Segura aqui pra eu puxar a carinha pra pera um pouquinho. Segura aí. Pode ter. Vou tirar a lua. Bora, 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 bora. Segura. Vira pra mim. Aí vai. Vai. Tá. Vai. 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 Beleza Vamos lá. 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 Fala a verdade. Você fica com preguiça, descarado. Você não segura que eu fico com preguiça e com peça doendo, vale? Você vai fazer mais um pouco? Você vai fazer mais um pouco? Você vai fazer mais um pouco? Eu vai fazer mais um pouco? Vem, filho. Você vai fazer mais um pouco? 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 Dentro do meu corpo, 2001. Dentro do meu corpo. Dentro do meu corpo. Você está aqui? Está quente! Está quente! Hoje apareceu um troço de... Apareceu um troço de coisa assim. Que cara é esse, velho? Eu estou com o dedinho em casa. Deu um muro aí, vai. Vai sem luva mesmo. Bota a luva ou bota esse boteiro aqui na minha barriga? Filma aí, Pedro. Mostra o dedinho aí. Está mole. Manda só para arrancar. Agora vai mais um rolo. Segura aí, Pedro. Boa, velho. Bota a luva. Tem gente com um. Vamos lá, professor. Quero que pega um bocado. Não, não. Bota a luva. 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 Segura aqui, velho. Aí vai tem hora eu botar cá. Ô, fumaça, professor. É aqui pegar um bocado. Bota a luva. Pé. Bota a luva. Bota a luva. Fica com a luva. Fica com a luva. Um abraço aí pro alvo. Bota. Bota a luva na frente. Pega ali ali. Vai. É igual homem, rapaz. Vai lá. Vamos lá, gente. Vai lá, gente. Vem lá, gente. É o show aqui mesmo? É. Vamos lá, Pedro. Porque eu vim lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.